Música Cachoro 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 E aí galera, RG Rafa na área, tudo bem com vocês? Como que tá tudo bem? Salve, salve meus manos Salve, salve minhas mina Deixa o likezinho no vídeo, não se esquece Já fala no início aí, porque você esquece Você esquece, eu sei que esquece Então deixa o likezinho aí, se você é novo no canal Clique em se inscrever, ativa o sininho Pra não perder live, vídeo, nada aqui Sobre o canal, se você quiser ainda pode Seguir nas redes sociais e tamo junto, vambora lá Por que que eu tô nessa tevinha aqui? Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Esse é o Cristiano Ronaldo Da lojinha por Futebol.com Que inclusive, tá? Fica ligado se você vai querer contratar ele Daqui um dia ele sai da lojinha Tá manos? Daqui um dia sai da lojinha Por que? Vamos falar exatamente Sobre o Cristiano Ronaldo Que vem no Destaques da Semana Como vocês devem saber aí Cristiano Ronaldo fez hat-trick E sim, temos Purs of the Week com Cristiano Ronaldo Aqui abaixo nós temos o Club Selection Deixa eu só dar uma passadinha aqui pra vocês Eu vou fazer um outro vídeo sobre o Club Selection, tá? Ah, Club Selection aí Que vai ter United A Roma aí, como vocês podem ver Tá? E também jogadores da seleção da Argentina E seleção japonesa Isso mesmo, olha lá Olha lá, olha lá Nossa, japonês em voador Tome azul E tem ele o cubo, né? Certeza que eu vou tirar Vou ficar aqui no Purs of the Week Tá legal, galera? Deixa eu já mostrar aqui Cristiano Ronaldo Ah, antes de mostrar o Cristiano Ronaldo pra vocês Também sobre o... Tá rolando a votação Dos melhores do Brasileirão Tá legal? Tá aqui no Twitter do PES Brasil Não tá na página oficial do site Tá? Na página oficial do site Não aparece essa Aqui da Viga Diferente aqui do que... É tipo o que tá rolando lá Com o que rolou Com... Aqui, ó Tá rolando com o Barcelona Rolou com a Juve, né? Que vem, inclusive, também Uma cartinha do Cristiano É... É a mesma... É a mesma pegada, tá, mano? Só que... Não foi rolando no site oficial Não sei o porquê E também tem aquela parada Da parceria entre Globo E... A... Konami Com o PES, né? A maioria de vocês deve saber aí Inclusive tá rolando até campeonato Que chama o E-Gol, né? Com os times aí Que tá tendo alguns jogadores É... De PES E... Desses... Desses 11 jogadores aqui Vão vir cartinhas especiais Deve Tá legal? Lembrando aí Que por conta de... De... Contrato Alguma coisa assim Por exemplo Não tem como escalar o Marinho, né? Que tenho certeza aí Que a galera Iria querer muito Adicionar o Marinho aí Mas por enquanto O time que tá saindo é esse, tá? Das cartinhas A gente vai poder contratar Por 100 moedas Provavelmente vai ser Apenas 3 giros E vamos ver O que vai dar a sorte aí De qual cartinha A gente consegue tirar Vai ser mais ou menos isso Tem o Everton O Vitor Cuesta O Rodrigo Caio O Guilherme Arano O Fagner O Gerson O Claudinho Arrasca... Arrascaixeira Bruno Henrique Gabriel Gabigol E ele Luciano Ronaldo Ah, molecote Boas cartinhas, hein? Boas cartinhas do Brasileirão Acho que A campanha fraca, né? Pela parceria que Que deveria ser Mas ok Tá? Vambora focar aqui agora No Pursos of the Week Bora Alberto Thomas Miller Navas Ospino Stones O Tcherny Mais uma vez, hein? Tcherny tá voando muito, velho O Pepe Olha o Pepezeiro aí Brabíssimo Ienacho O Passalic E o Vlarovic Ok? Esses são jogadores aí Vamos dar um confere Eu peguei aqui em comparação A cartinha do Cristiano Ronaldo Essa cartinha que vai aqui Do... Do nível 98 É justamente a cartinha Lá da loja De Futebol Points E esse é o Pursos of the Week Nível 17 Mas pega 99 de ouro Então de cara aqui Você já vê Que a cartinha De quinta-feira É melhor Do que essa cartinha Que tem na loja Ok? Melhor em que, Rafaão? Pera aí que eu posso Mostrar aqui pra vocês Agora aqui Na cabeçada Na impulsão No passe Também é melhor Tá legal, galera? Então Essa cartinha É melhor do que A cartinha Que tá Na loja Fechou? Tá aí os números Do Cristiano Ronaldo Ótima carta Pra mim só peca Aqui na finalização Mas é, mano Cristiano Ronaldo Dá mais isso aqui Impulsão e cabeçada É muito decisivo Aí no jogo em si Tá? Tá aí a parte física dele Tá aí a parte física Velocidade, aceleração 8,990 E também as habilidades Do Papai Cris Fechou? Bora pro próximo aqui É ele Luiz Alberto Cara, eu tenho Vem muito, velho Eu tenho muita sorte Tirar o Luiz Alberto Sorte ou azar Não sei Tá aí Os números Do Luiz Alberto Você pode ver Que na parte passe E drible Ele tem bons números Aí, né? Então tá aí A parte física dele Deixa muito a desejar Tá legal Pega nível 20 Só pra mostrar aqui Tá aí a parte física E a parte aqui De habilidades Do Luiz Alberto Mais ou menos Sem moedinha gasta, né? Tomou o Miller Brabíssimo Thomas Miller Joga de terno Ah, morto no caixão Nada, cara É uma cartinha Que surpreende Que surpreende, viu, mano? Isso é uma cartinha Que surpreende Normalmente quem joga Lag Day aí, né? Um match day com o Bayer Entende o que eu tô falando, mano É uma cartinha Que surpreende, velho Tá aí Muito ofensivo Deve é muito bom Aí no resto aqui Fica meio que mediano Em tudo, né? Muito bom no passo também Cabeçada Impulsão Aí velocidade aqui Já pega um pouquinho, né? Parte física aqui Já dá aquela puxadinha Mas tá aí Tá aí as habilidades também Do brabíssimo Thomas Miller Próximo do pack É o Navas 94 de over 19 Lateral direito Do Sevilha Tá aí, mano É o famoso Gastei sem moedinhas à toa, né? Na moral Na moral, galera Ah, mano 94 de over Tá aí o Navas É muito rápido 97 de velocidade 93 de aceleração E é isso A competência dele é até boa, né? 97 também Tá aí os números Pode surpreender? Não sei, mano 35 anos Não sei, hein, velho Acho que tem muita cartinha ali Que destrói ele, mano Ospina Ospina Aquela parte de goleiro Goleirão do Nápoles Dá uma parte de goleiro Que é a mais importante Ele tem ótimos números Como goleiro, tá? Pode ser Pode ser mais um goleiro aí Deixa eu ver a altura dele 1,83 Aqui pega, hein, manos Aqui pega Quem joga pés aí Tá ligado Quão importante é você ter um goleiro Com estatura boa Com altura boa, né? E ele 1,83 É... Pega, pega Dá uma pegada Ele já vem reposição baixa Uma coisa boa aí Pelo menos Tá aí a cartinha do Ospina O Stones O menino pedra Mais uma vez Também tá jogando muito Menino do City aí Moleque novo Tá aí as... Os números do Stones, né? Stones aí Zagueirão Vamos pra parte defensiva dele Que é interessante Desarme, pulsão Tem números bem interessantes aqui Tá aí A velocidade de aceleração dele Aquela velocidade Meia cansada, né? Pega nível 27 Tá legal, manos Tá aí As habilidades do Stones O menino pedra O pedras Opa Acabou de dar um problema Do servidor aí Vamos melhorar esse servidor aí, hein? Bora, Cherny É o nome da fera Pega nível 32 Cartinha muito boa, tá, manos? Muito boa mesmo Tá aí os números do Cherny Lateral, né? Lateral aí Preciso de ter passe Cruzamento Que mais? Velocidade Ele ainda tem um bônus aqui De impulsão, ó Cabeçada também Impulsão, né? Cabeçada dele é triste É um pouquinho mais bebidoso E na parte de velocidade de aceleração É um monstrinho 9696 É uma ótima carta, viu, manos? É uma ótima carta Lembrando aí que Ele tem a parada da avaliação do jogador Vim A ou B durante a semana Que ajuda muito, tá? Tá aí as habilidades dele A zagueiro ofensivo, viu? Então prepara aí Que ele vai subir bem pro ataque, viu? Pode preparar seu lado esquerdo aí Próximo é o Pepe Caraca, grande Pepe, manos Arranca a canela Arranca tudo Esse é brabo, hein, velho? Tá aí os números do Pepe Zagueiro Muito bom Pra falar real, viu, manos? Eu gostava muito da cartinha do Pepe Principalmente antigamente É a época do Real Madrid Tá aí os números do Pepe Como o zagueiro tem ótimos números aí, né? É... Por ter 37... Mano, 37 anos, velho O Pepe 37 anos, Matilha Cê é louco, mano Tá aí os números dele Agressividade, né? 98 Tá em dia Aí A velocidade A aceleração As habilidades Pô, foram bonzinhos com o Pepe, hein? 92 de over Foram bonzinhos, caras Aqui E Ienatio Ienatio Tá aí 94 de over Tá aí o golpe Cai quem quer Cai quem quer, manos Cara, eu não gostei muito dos números da cartinha do Ienatio aí É... Poderia ser o famoso bugadinho Mas acho que não, hein, manos? Acho que não Tá aí os números dele como centroavante Aqui pega muito, hein? Aqui pega muito Aqui também pega muito, viu? Tá aí É... Boa velocidade Boa aceleração Na decepcional Ok Acho que é ok, né, manos? É ok aí Pros números do Ienatio aí A Konami não viajou muito, não Vamos pro próximo Passalite Também é outro que tá fazendo uma Campanha muito boa aí Pela Atalanta esse ano Ah... Meio campo Mediano em tudo Bom em nada É o famoso gasto Ah, mais 100 moedinhas, mano Mais 100 moedinhas aí Tá aí os números Do Passalite Ah... É isso É isso Não tem nem muito o que dizer, mano É uma cartinha aí Que eu nem recomendo upar, cara 31 níveis pra pegar 92 de over Agora esse aqui É o famoso bugadinho Vlahovic Mano, se tem it E tá como destaque É monstro Jogador aí da Fiorentina Olha o tamanho da criança Bicho é um monstro Deixa eu ver aqui Ele tem 1,90 de altura Tá? Ah... 20 anos de idade Então é um cara que evolui muito Finalização Poderia ser um pouco melhor Mas tá ok Tá vindo ofensivo Ok Tem bom controle Bom domínio Que mais? Cabeçada 90 Impulsão 88 Ó, pra você ver O Cristiano é 96 E 90 e 94 92 Então dá uma diferença Mas só que o cara tem 1,90 de altura Em manos 1,90 A parte de chute colocado Ele é triste Tem boa velocidade E até 87 E até 87 que tudo der certo cara na moral seria Cristiano Ronaldo lógico seria o Thomas Miller e tirar o Pepe menino Pepe o assassino aí o destruidor de destruidor de carreiras o Pepe tá bom e galera fica ligado que hoje tem Live e manos eu acho que hoje dá em hoje dá a tô prometendo nada mas qual é o novo aí no momento estamos com deixa eu ver aqui quantos pontos porque estamos perto daquele famoso em o famoso qual é o famoso Rafa o famoso sem marrom bed 988 pontos também no paladésima então cola na Live aí que vai ser da hora fechou 20 e 30 vou tá em Live 20 e 30 20 e 30 21 só chamar aí fica ligado aqui ó Twitter Instagram que eu sempre anuncio lá quando tá tendo a live vizinha não teve ontem tá peço desculpas aí para galera que esperou para Live de ontem os probleminhas mas hoje tem e deixa o like nesse vídeo é muito importante comenta aí qual é o pé que você quer tirar no press of the week tá bom é isso galera finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todos aí a galera nova que tá chegando a matilha seja bem-vindo Cate Ouro para você que já é das antigas tamo junto mais mais RV de Rafa valeu falou é nóis fui tamo junto eu tô Obrigado.